o cara tem um zigue lá do lado deles o cara vamos colocar quebrar a barreira lá posso matar ele também acho que vale a gente tá bem louco né se alguém quiser finalizá-la ali mora na direita então vamos avançando galera vim cá e vamos jogando essas duas portinhas aqui aliás vamos jogando a da direita carolina fica enrolando o que que tá no ponto aí é um reaper na direita tinha uma criada agora do outro gol boa eu tentei pegar mas a moeda ficou bem louco o que é 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 o que dá pra matar em você vive carolina, você ta morto estou trocando pro rip, o ripry vai resolver agora é, vai ser fogo aqui bom, vamos reagrupar é, mas chegou lá em 30% né, não foi... e aí o rio quem está morre ali vamos lá que eu vou voltar, hein vamos lá, vamos lá, tem tudo aqui, vamos lá heróis nunca moram já sai da lava, exige E aí Boa, boa, melhor Pau Ex, gastei já o outro Putz, tem muito Boa Boa Hum, boa Bom ult, Valtz, bom ult, bom ult É, deu pra dar Os dois tanques, né? Não, é a win É a vitória Foi só isso Eu estava no meio do mapa lá e morri depois Eu fui me suicidar lá pra ver se atrasava. Aeita a torre tá atirando ainda. Aeita a torre tá atrasava. Aeita a torre tá atrasava. Aeita a torre tá atrasava. Muita! Eu vou te dar! Muita! Lá atrás! Boa! É só um ataque! Ele vai estar bem! Lá atrás! Lá atrás! Isso só vai durar por um minuto! Não! Você vai estar bem! Tem umas áreas aqui entrando pela esquerda! Eu preciso ir! Ela desistiu! Epa! A protegeu bem na hora, maldita! Macaco, hein? Vamos! Nós temos acesso? Muita! Lá até o outro! Lá até a direita! Lá até a direita! Lá até o outro! Eu morri atrás do macaco ali, ele ficou preso na trapping. Ah droga, não deu pra matar. Ele lutou. Já era? Não sei, voltando. O inimigo está aqui. Podemos ir pela esquerda. Ai, tem uma para ali. Podemos ir pela esquerda. É melhor que a para não atire aqui dentro. Vamos lá. Dá um pingue aí do lado. Ah, eu morri. Ah, tá turno. Ah, fora. Aí sim. Boa 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 Ai caramba Essa aqui foi 5 contra 6 Eu não joguei nada Ficou medo Ficou medo Ele se vingou Oh você é bom nessas trepes ai toda hora eu vim joguei em prisa Eu solto os lugares mais aleatórios possíveis as pessoas esperam Tchau, 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 tchau.